Música Música E um abraço para Ney Gomes, Maria själv, Fabiana Pagani, Angélica, José Maurício Eduardo Silva, Carlos Alberto Silva Kian Gerim Conceição Messias Um abraço para Simone Claudiana Martins Marcos Oliveira José, Daliane Costura Milton Aparecido Antônio Antônio Caetano Antônio que está aqui hoje Agora um está tirando Está lá Vai ali mesmo Lá, 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 meu boné branco Pode ir Algo conhecido Exame, atrapalhando Três, subtras Três 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 3,5 mil Almoço, olha o almoço É igual eu vou estar descendo agora Três garrafas e quinze Pega o microfone, que limpa a reanja, legal microfone Um abraço a todos que estão deixando seu like e se inscrevendo aí Vamos embora agora Diário Chuvou todo mundo? Agora vamos pegar o carro, deixei ele lá para trás Pega o carro ali Engraçado que aqui tem pouca gente hoje, geralmente fica lotado de gente Floricultura Isso aqui é tipo copo de leite, olha lindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Malfinas Vamos lá E aí Isso aí é como o parque Vamos lá. Chegou anos aí no pátio, veja. Chegou anos aí no pátio. 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 de banqueiro e quase que bate por pouco de um alasca um pouquinho tirar a fina esses dias deu um acidente ali Aproveite Vai foca o Spooker Fala pessoal até o próximo vídeo É sentido São Paulo